Vou apresentar alguns bugios que toquei aí durante a lida de baile também, festa e toco ainda de vez em quando. Então um pedacinho de alguns dos bugios aqui do sul do Brasil pra vocês aí conhecer um pouquinho dos bugios. Quem não conhece, a maioria já conhece, tá começando com esse aqui que foi gravado pelos Serranos, né? Mais uma vez, Serranos então. E seguindo os bugios nós vamos pra um outro bugio aqui, que lindo demais aqui, quer ver? Música 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 Mais um dos Serranos. Música 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 Mais um bugio bonito. Música 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 Música